Pessoal, vou só falar alguma coisinha aqui e paro para vocês tentarem, tá bom? Olha só, esse aqui nós vamos mesclar regra da cadeia com derivada do quociente. Então vai servir para a gente revisar os dois, tá bom? Então vai lá, tenta aí, vai. Bom, vou colocar como variável intermediária aqui. Esse argumento é a potência, né? A base da potência. Então vou fazer assim, é U igual a T mais 1 dividido por T menos 1. E aí você pode notar que fazendo isso, aí você pode ver aqui o seu... Se você chamar aqui Y igual a F de T, aí você pode escrever aqui que o seu Y é a mesma coisa que U, você chamou isso aqui de U, né? U elevado à quarta. Então, você tem que o seu Y, ele depende de U e que esse seu U depende do T. Então, para você calcular a derivada de Y em relação a T, para você calcular DY, DT, você precisa calcular DY, DU e depois calcular DU, DT. Bom, então são duas coisas aqui. DY em relação a U, derivada de Y em relação a U, esse é o mais fácil de todos, né? Derivar essa função aqui em relação a U, olha só, esse 4 desce, vai ficar um 3 lá em cima. E aí você vai ficar aqui com 4 vezes o ao cubo. Essa é essa derivada. Depois aqui, vezes, DU, DT. Olha aqui, DT, DU, DT. DU, DT, DU, DT, DU, DT, olha. Eu, para encontrar DU, DT, eu tenho que vir para essa função aqui, ó. Essa função aqui, eu preciso saber quanto é que dá DU, DT. Mas DU, DT aqui, derivada de U em relação a T, é a derivada de um quociente. Aí você lembra, como é que é a derivada do quociente? Ah, é a derivada da primeira. Vamos escrever aqui? Vou colocar colorido aqui. O que que eu vou colocar colorido? As derivadas que eu ainda vou fazer. Não vou fazer aqui agora, não. Vou colocar assim, ó. Derivada da primeira, que é a derivada de T mais 1. Aí de preto eu vou colocar o que eu não vou mexer. Multiplicado pela segunda, que é T menos 1. Depois menos a primeira, que é T mais 1. Multiplicado pela derivada da segunda, que é a derivada de T menos 1. Desse jeito. Fazendo isso, dá assim, dividido aqui pelo quadrado da segunda. Então é por T menos 1 ao quadrado. Algo que você não pode fazer. Cancelar um deste de cá com um deste de cá. Ah, mas aqui está multiplicando. Sim, mas ele está multiplicando este fator. Ele teria que estar multiplicando todo mundo. Então aqui, quando você for derivado, vai ficar assim. DY, DT, DY, DT igual... É derivado U em relação a T. O U é T mais 1 sobre T menos 1. Tudo bem, mas esse cálculo é só T, não é? Esse cálculo... Esse aqui tudinho é a derivada do U em relação a T. O U é a minha função. U agora é uma função. U de T igual a T mais 1 sobre T menos 1. Qual é a dúvida? Não, mas você está enxergando isso aqui como duas coisas. Como se o de cima fosse derivado de U e o de baixo fosse derivado de T. Não, mas não é isso. Esse símbolo todo representa derivada de U em relação a T. Esse símbolo aqui, na verdade, esse DU é diferencial de U. Vamos só lembrar aqui. É assim, ó. Se você tem assim, U igual a F de T. Como é que é a diferencial de uma função? É a derivada da função multiplicada pelo incremento, não é? Assim, DT. Esse DU é uma diferencial, é um número que vai ser... E depende dessas coisas aqui. E esse DT também é outro número. Agora, quando você... Já que ele é número, você pode passar ele para cá. Fica assim. DU, DT, igual a F' de T. Ou seja, olha só. Isso aqui é a derivada em relação a T da função F. A função F, no caso aqui, não é essa F aqui, né? Seria essa aqui. Ah, é um outro meio de escrever derivado. É isso, muito bem. Não é a razão entre a derivada de U e a derivada de T. Não, não é isso. O DU, DT representa a derivada. Então, pessoal, veja bem. Chegou aqui, eu preciso para encontrar DU, DT. Esse DU, DT, lembrando que ele representa a derivada disso aqui tudo em relação a T. E para você derivar aquilo tudo em relação a T, você precisa da regra do quociente, que é essa que nós colocamos aqui. Então, você vai colocar aqui, então, ó. Derivada de T mais 1 em relação a T. Gente, vamos fazer no cantinho aqui, ó. Isso aqui é a derivada de T. É derivada em relação a T de T, ó. Derivada você pode separar, né? Pode derivar isso aqui, derivar isso aqui. Vai ficar assim, mais derivada em relação a T de 1. Só que a derivada em relação a T de 1, a derivada aqui em relação a T de 1, é 0. E a derivada de T em relação a T? Não. Até se você colocasse a derivada de T em relação a T, isso aqui não lembra você um quociente de coisas iguais? Isso não dá 1? E você poderia pensar aqui, isso aqui como potência. O que é T elevado, o que é o T purinho? É o T elevado a 1. O que é a derivada dessa potência T elevado a 1? Ah, esse 1 desce, aí fica T elevado a 1 menos 1. Vai ficar 1 vezes T elevado a 0. Mas T elevado a 0 é 1. Então, a derivada de T em relação a T, moçada, isso aqui dá 1, ó. Isso aqui dá 1. Então, esse vermelhinho aqui, na verdade, ficou 1. Ficou assim, ó. 1 vezes... E aqui vai ficar T menos 1 menos... T mais 1. Aqui, pelo mesmo motivo, né? A derivada desse 1 aqui dá 0. A derivada desse T aqui dá 1. Vezes 1, ó. Embaixo, eu nem mexi. Embaixo, aqui, eu nem mexi, ó. Ficou T menos 1 ao quadrado. Só mais T, né? A derivada de U em relação a T. É. É. Vezes eu que coloquei errado. Isso aqui é U. É esse mesmo daqui. Tem razão. Eu coloquei Y ali de forma errada. É U. Agora, eliminando esse parênteses, fazendo essas continhas aqui, olha só o que você vai encontrar. Aqui vai ficar assim, ó. T menos 1. Menos T. Menos 1. E aqui embaixo vai ficar T menos 1 ao quadrado. Bom, aqui eu posso cancelar quem? Posso cancelar o mais T com menos T. Aí sobrou menos 1 menos 1. Dá menos 2. Portanto, DU, DT, que representa a derivada de U em relação a T, não é a derivada de U dividido pela derivada de T. Isso aqui vai ficar, então, menos 2 dividido por T menos 1 ao quadrado. Então, era o que estava faltando aqui, né? O DU, DT, que já encontramos bem aqui, ó. Então, aqui no lugar de DU, DT, eu posso colocar aqui, no lugar de DU, DT, eu posso colocar assim, menos 2 dividido por T menos 1 ao quadrado. Foi o que nós encontramos aqui. Isso aqui é esse. Para você terminar, agora você vai voltar essa variável intermediária ao que ela representa. Na verdade, esse U, ele representa T mais 1 dividido por T menos 1. Então, no lugar desse U aqui, eu vou colocar essa expressão que está aqui. Ó, portanto, DY, DT é igual a 4 vezes, no lugar desse U aí, eu vou colocar... É, isso mesmo. T mais 1 dividido por T menos 1 elevado a 3. E multiplicado por menos 2, dividido por T menos 1 elevado a quadrado. Olá, professor. Oi? Só uma dúvida. Uma outra forma de escrever a calentação de DI, 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 DI. Poderia falar, a derivada de Y em função de T é igual a derivada de Y em função de U vezes a derivada de U em função de T. Em relação... Em lugar de... Em função de... Em relação a... Derivada de Y em relação a T é a mesma coisa que derivada de Y em relação a U vezes a derivada de U em relação a T. Perfeito, é isso. Perfeito, é isso mesmo. Show de bola.